O crescimento que está se notando, por exemplo, para o dia de hoje, quando passamos aqui, desta avenida Julinheires, conseguimos ver que aquela parte está limpada e é uma hora porque dá-se melhorar muito a coisa, como não passasse desde que chegamos aqui, como os primeiros dias dessa cidade. Deixamos a notar alguma diferença desde os primeiros dias até hoje devido às limpezas e gostaria que fosse assim e se melhorasse muito a coisa. E o que acha da colocação dos semáforos? Foi uma grande iniciativa, porque nessa região, por exemplo, foi uma região que tinha muitos problemas de acidentes. Então, depois desses semáforos, acho que antes de melhorar muita coisa, antes de melhorar muito. Chamo por Xabana Zacarias. Xabana é residente da cidade de Limano. O que acha das estradas da cidade? Acho que as estradas agora estão melhoradas. Já não há muito salvanco, como antigamente. Os semáforos estão a reduzir o número de acidentes na cidade de Limano. Só o que acha da questão da criminalidade na cidade de Limano? Essa questão também de criminalidade é uma questão que está afetando muito a nossa cidade.